Caramba, Liminha. 23 mil, Liminha. Precisa baixar isso aí. Não, que baixar o quê? Eu tô falando. Se perder duas, eu vou embora. Formato suíço. Lower and upper. Salve, guys. Eu já vou dizer a boa, velho. O choque de realidade é o seguinte. Eu assisto as lives de todo mundo, eu sei o que tá acontecendo. E a lucidez é, eu não quero ouvir uma call do BT. O Liminha tem que dar call, velho. Porque esse 23 mil de rating do Liminha é só dando call, velho. O callzinha não tem o que falar, BT. Eu sei que você vai ficar triste, mas esse é o novo normal, velho. O Liminha, ele passa call direitinho, velho. Não, ele vem no CS2 aí, tá? Ele tá a diferença meio que a confusão. E eu vou ficar ali, mole. Lembra do meu lurk, hein? Só isso. Ó, o BT é lurker, eu sou o star player, e o Liminha, ele é o Liminha. Ué, velho, eu tava na frente. Eu vou molotovar pra tu, Galt, desculpa. Montanha é um. Montanha é um. Tem um flash. Eu vou fechar lá dentro. Vem aqui, BT, vem aqui, BT. Vem, cola, 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 cola. Ó, tem um cara segue na esquerda, ó. Tô chegando. O que é que eu faço aqui? Nada, nada. Vem fora, sacado fora. Cacado fora, né? Cacado fora, né? Batei você com o smoke. Ah, cuidado do casinho. Acho que é o Montanha é um. É a última, é o de que? É o de que? Voltou. E no catch, e no catch. 3 na V, 3 na V. Vindo, rapa, vindo, rapa. Nossa, quase que eu desci. Descendo, ajuda. Toma o HS2 aí. Fire no home. Em cima do Bomb 1. Quase, quase, quase. 1 em cima do Bomb. Tô enxergando rampa agora. Rampa, né? Rampa, né? Eu tava rampa, tava rampa. A rampa na esquerda, na esquerda. Bangar 1. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Poxa. Guardou, guardou, guardou. Tem amigo que precisa de arma. Importante aí. Lembrar do Sangre, lembrar de mim. Vamos tomar um HS fora. Eu morrei, viu, Gal? Ué. Eu também. Ué. Ué, que loucura, cara. Parece que é de propósito, pô. Que isso? Mas tá bom, mas tá bom. Todo mundo tem, velho. Pô, mas a pior é o Sangre. Caramba, vai explodir. Você morre aí, pô. Pra mim, eu tava em CS bom, velho. Eu olhei o jeans aqui do lado. Pra mim, eu tava de boa também. Eu tava com essa presenção, perdão. Beleza. 3x1. Faz zoom ali no vermelho. Só pede se quiser. E quis. E quis. E quis. Hum, ele quis. Relaxa que o homem é uma máquina de ganhar clete. Só aprende, molecada. Hum. Olha como ele vai. Olha como ele vai. É muito XP, velho. Quero mesmo. É beleza. É muito XP. Relaxa. Relaxa. Não, não. O jogo do BBR já acabou, tá? Não é o Exit ganhando clãs, sendo capitã. Não, não. Palma. Sou eu mesmo. Não, ele meia. Eu achei que era o BT pela foto. Nossa. Vamos aí. Vou entrar aqui, ele meia. Não foi... É. Aí, eu te salvou. Nossa vida. O BT tá louquinho pra entregar o bicho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Bom eco, bom eco. O BT tá doido pra entregar. Compra colete no segundo round. É, eu não precisava dar essa bala, Gal, pra voltar a confiança, velho. CT aí foi duro pra mim, pô. Tô mirando terra. Pet. Tá certinho. Pode ter casinha? O gap é o duto. É, é um outro gap. O único gap é o duto. Tá. Aí, casinha. Ele tava malotado, Spide. Ó, arma aqui. Passando o time ali. Valeu, 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 valeu. Ah, valeu, valeu. Time is on. Valeu, valeu, valeu. Quer arma aí, alguém? Eu quero matar. Tá lá ainda, tá lá ainda. Não caiu, tá em cima ainda. Tá em cima ainda. Operar, relaxa, relaxa. Ai, I love this game. I love this game. I love this game. Ué, ué, ué. Vai defusar. Ué. Como, mas tu tava vendo meu corpo? Eu tava. Mano, eu tava preso na smoke, véi. Tá aí, Prata. Eu vou ensinar como é que passa adulto aí. Beleza. Eu vou quebrar ali. Ensina eles, Lirinha. Ensina eles. Me dá, me dá uma make 10. Vou fazer aquele... Tem que ter um bunny hopzinho aí. Não, deixa que eu bolotar. Opa. Cara, eu vou botar a cara não. É, eu vou botar o bloco ali. Já vai, Boltz? Ué. Tá, cara. Ué, olha como eu ensina. Ah, beleza. Tá em cima do tempo. Peguei avançando B. Aí, ó. Tinha um poro avançado. Cara, acabou, rapaziada. E acabou. GG, GG. Beleza, hein, rapaziada. Aqui o poro. Aqui o poro, não sei aí. Tô poro. Aqui o poro também. Aqui o poro. Vai correndo, pulando, que escade já. Só morre se tentar matar. Ué. Tempo. Tô no CT. É coisa do CT. Dois quadrados comigo. Ai. Tem smoke CT alguém? Não tem. Tá, tô mirando CT. Eu vou bangar uma alta do CT. Ah, banga. Avançou, avançou. Peguei aqui, Prata. Pra você, C4. Mais um ali, CT. Pra você, é o plant. Só você, cara. Boa, Prata. Smoke aí. Rosquinha já, tá? Tudo rosquinha. Passou, passou geral. Tô mirando. Yuri, um. Um foi pro Yuri, outro tá lá pra entrada. Tão close aqui, Gal. Vou passar pulando, Gal. Matei, Bob. Cacho de Yuri. Matei Yuri. Só isso. Um debo. Um debo. Pode defusar. Pode defusar. Pode defusar. Pode defusar. Galera. Ai, não. Meu Deus. Dos jogos. Boa. Boa, cara. ��ina. Que bonito. Uma entrada escura agora. Tá. Se bloquei, Rosca. Aqui, Rosca é minha. Vamos mirar CT, vamos mirar CT Base, base, base 2 ou 3 bases, beleza C4 na base CT C4 na base CT, plantando ou base CT plantando? Não, pra base não, deixa eu ir pra lá Pode ter dentro do tempo O tempo tá deslocado, ele deve tá aqui Beleza, 3x1 Tá tempo, tempo, tempo Pode cair, tá aqui, tá aqui Boa, beleza, time, chegamos, hein Entrou, 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 entrou ali, minha Entregamos Agora eu vou tentar dar a volta A H aí dá pra matar um Mais um Yuri, caixa do Yuri Segurar, boa, Gal Seguramos, segura, segura Vou flechar pra Tuga, o flecheiro é a flecha do Yuri Boa, Gal Boa, rapaziada, relaxa, relaxa Rapaziada, jogamos, é um time, é um time Isso aqui é um time, velho Entrou, entrou mais, rapa Deixa pro ETG, deixa pro ETG aqui Boa, então capa eles Tá, o cara varado Sério mesmo, velho Calma, calma, deixa o brota jogar Eu tenho bang pra você, senhora Vai ir bangar Bangar a rampa Tá na rampa mesmo, explica Beleza, tem a WB Ah, eu não dei HS Morto no Yuri Tinha ninguém com os que a BT Morto no Yuri Isso, garotinho Porra, eu tava falando aqui, tá ligado É do BT, tem que acreditar É do BT, eu tava falando aqui 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 É um varanda aí Entrou Entrou em beleza, 4x2 4x2, país, Brasil Pode voltar a varanda Mira só a rampa, o treifano Tá lá, tá lá, tá lá Os dois Os dois Os dois Os dois Ah, beleza Que beleza Eles são perigosos Não tem nada ganho Meu capitão, vou pedir só uma Deixa eu passar a primeira Deixa eu passar a primeira Que nosso terreno foi dos melhores É, então Aí você falou bonito, Liminha Aí você falou bonito, Liminha Não é à toa que você é o capô Beleza, é isso, vai lá Cuidado, cuidado 2 Tira a cara, tira a cara O sol e o sombra O sol e o sombra Meu Deus Dois na boca do escuro, Lima Não te espera Não precisa ir não Beleza, Liminha Ganho, jogou muito Vem cá com ele, Limas Ah, meu capitão Que meu capitão Que bonito, rapaziada Que bonito Quem fez menos de 60 de ADR aí Tá tranquilo, viu, rapaziada Teve seu valor, velho Teve seu valor O melhor jogo que eu já joguei no CS2 Obrigado, viu, guys Esse foi bode, velho Esse foi bode É o Liminha capitão, BT É duro, velho Mas nosso R tava muito cansado Com essa estática do Liminha aí, velho Tá certo, velho Vê quantas estáticas eu fazei em 10 Pô, Liminha, não sei não Eu fiz nenhuma Você do nada me atropelava Entra a bola Não, não, não atroperei não, velho A gente quiser casar dinheiro aí Não dava tempo E eu segui tua estática Quei na B lá, Moscani Igual o Nilba E ainda falava Tá rolando isso Faz isso Ninguém fazia E a gente tomou Não, de CT você jogou Você ganhou o CT Mas o TR De CT, eu fazia a minha, né, pô Todo mundo jogou bem, pô O TR, você deu algo da tela E aí, que... E aí, que... E aí, que... E aí, que...